E com uma informação importante, o Cruzeiro teve o plano de pagamento aos credores na recuperação judicial homologado pela Justiça. A decisão desta segunda-feira, claro que vamos aguardar os próximos passos, os desdobramentos disso, mas era o que o Cruzeiro vinha trabalhando para que o plano fosse homologado o mais rápido possível pela Justiça e a notícia veio nesta segunda-feira, vamos tentar também um material com os advogados do Cruzeiro que estiveram neste processo todo, após dois meses praticamente, o plano agora é homologado, como serão os pagamentos, muitos credores aguardando também essa grana que virá do Cruzeiro e a recuperação judicial do Cruzeiro Associação, então o plano sendo aprovado e homologado. Já tinha sido aprovado, agora veio a homologação pela Justiça, é mais um capítulo importante aí na história da instituição. O Cruzeiro voltou aos treinamentos nesta segunda-feira, começando a preparação para o duelo contra o Grêmio, domingo às quatro horas da tarde na Arena do Grêmio em Porto Alegre. E temos informações importantes do Departamento Médico. Quem acompanhou ontem nas quentes do dia, eu falava sobre Matheus Vital, a recuperação muito positiva da luxação no ombro e hoje ele já voltou a treinar com bola, treinou com o grupo e está liberado para retornar ao time no domingo contra o Grêmio. Outra recuperação muito positiva, o William, lateral direito. O Cruzeiro informou que ele e o Lucas Oliveira iniciaram uma transição preparação física. É o próximo passo a ser liberado para preparação física e voltar a treinar com bola. Sobre o William, eu tinha falado de duas a quatro semanas de recuperação, esta será a semana de transição preparação física e na outra ele já vai estar liberado. Então, pode ser uma opção para o duelo no outro final de semana contra o Red Bull Bragantino. E até uma informação importante, se tivesse uma urgência, por exemplo, o Palacios está pendurado, se ele recebe o terceiro cartão amarelo, o William teria condição talvez de voltar, claro que ainda sem estar 100% contra o Grêmio no final de semana. Mas o Palacios está liberado, pode jogar, então o William deve fazer a recuperação normalmente nesta semana e na outra já voltar aos treinamentos na toca da Raposa 2. O Lucas Oliveira também nessa transição, preparação física, ele que se machucou naquela derrota para o Goiás e desde então está fora. Perdeu os duelos contra o Atlético Paranaense, Botafogo, Palmeiras e também contra o Corinthians. Também não retorna no domingo, diante da equipe do Grêmio, ficando fora por cinco partidas pelo menos. Sobre Matheus Pereira, o Cruzeiro postou um vídeo no Instagram e também no Twitter falando sobre a recuperação do Matheus, mostrando ele fazendo alguns trabalhos ali ainda na fisioterapia e a gente mantém aquela informação, a recuperação está muito boa do Matheus Pereira e ele tem tudo para voltar dentro daquele prazo inicial de seis semanas. Ele completou hoje a segunda semana de recuperação, então teria aí mais quatro semanas para voltar às atividades na toca da Raposa 2, claro que vai perder mais alguns jogos. Ele ficou fora contra o Palmeiras, fica fora contra a equipe do Grêmio, agora é o terceiro jogo, ficou fora contra o Corinthians, não joga contra o Red Bull Bragantino, aí já vai para a quarta semana de recuperação, depois tem o Santos, aí tem uma pausa que é uma parada para a data FIFA e dando tudo certo no final do mês de setembro, o Matheus Pereira já liberado para o retorno das atividades. Talvez fique fora ainda contra o Fluminense, aí daria aquela programação que eu tinha falado aqui. Perdeu o jogo contra o Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Red Bull Bragantino, Santos e Fluminense, podendo ficar fora aí desses seis jogos e voltaria ainda para uma reta final ou mais da metade dos jogos do retorno da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente segue na torcida para que dê tudo certo nesta recuperação do Matheus Pereira. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!